Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Crochê GM. Hoje eu trago essa bolsinha porta-fone de ouvido pra ensinar pra vocês, de coelhinho. É super fácil de fazer, gente! Então, se vocês estão gostando, já vai deixando o seu like, deixe o seu comentário, compartilha e vamos pro passo a passo! Vamos começar com o fio branco, vamos fazer o anel mágico e vamos fazer seis pontos baixos. Feito seis pontos baixos, fecho o círculo e dou início à minha segunda carreira fazendo dois pontos baixos para cada ponto. Cada pontinho eu vou fazer dois pontos baixos até o final da carreira e aqui eu vou ficar com doze pontos baixos. Feita a minha segunda carreira, vamos fazer a terceira carreira com um ponto baixo, no próximo ponto um aumento. Dois pontos baixos no mesmo espaço, próximo ponto de base, um ponto baixo, próximo ponto de base, um aumento. Vou fazer até o final da minha carreira com um ponto baixo e um aumento e aqui eu vou ficar com dezoito pontos baixos. Feita a minha terceira carreira, agora vamos continuar aqui fazendo a nossa quarta carreira, vamos fazer dois pontos baixos para a nossa quarta carreira, um em cada ponto de base, no terceiro ponto faço um aumento. Repito, dois pontos baixos, um em cada ponto de base, no terceiro ponto faço um aumento. Então, vou repetindo até o final da carreira com dois pontos baixos e um aumento e aqui eu vou ficar com vinte e quatro pontos baixos. Quarta carreira finalizada, vamos fazer a quinta carreira, vamos fazer três pontos baixos, um para cada ponto. Três pontinhos, no quarto ponto faço um aumento. Repito, três pontos baixos, um em cada ponto. No quarto ponto, um aumento. Vou seguindo até o final da carreira com três pontos baixos e um aumento e aqui eu vou ficar com trinta pontos baixos na nossa quinta carreira. Olha, gente, finalizei a quinta carreira com trinta pontos baixos. Agora, vamos fazer a sexta carreira, vamos fazer quatro pontos baixos, um para cada ponto. Quatro pontinhos, no quinto ponto faço um aumento. Quatro pontos baixos novamente. No quinto ponto, um aumento. Então, quando eu finalizar minha carreira aqui com quatro pontos baixos e um aumento, eu vou repetindo até o final. E aqui eu vou ficar com trinta e seis pontos baixos. Fiz a minha sexta carreira com trinta e seis pontos baixos, agora, vamos fazer a sétima carreira. Vamos fazer cinco pontos baixos, um para cada ponto. No sexto pontinho, faço um aumento. Faço novamente cinco pontos baixos. No sexto pontinho, um aumento. Então, eu vou fazer até o final da carreira aqui, cinco pontos baixos e um aumento. E aqui eu vou ficar com quarenta e dois pontos baixos. Terminei a sétima carreira, gente. Essa foi a última carreira com aumento. Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer ponto sobre ponto. E eu já volto pra falar pra vocês quantas carreiras eu vou fazer aqui de ponto sobre ponto, ok? Aqui, eu finalizei a minha pecinha. Aqui, gente, eu fiz apenas duas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui eu fiquei no total de nove carreiras. E vocês vão ter que fazer duas peças dessa pra gente unir. A minha já tá pronta aqui pra formar a nossa bolsinha. Então, eu deixei um pedaço do fio pra me costurar também a pecinha aqui uma na outra, tá? Então, gente, agora eu vou ensinar pra vocês as orelhinhas, ok? Continuando aqui com o fio branco, vamos fazer o anel mágico e vamos fazer seis pontos baixos. Fiz os seis pontos baixos, fecho o círculo. Vou dar início à segunda carreira fazendo dois pontos baixos para cada ponto de base. Cada ponto, dois pontos baixos. Vamos seguindo até o final da carreira. Vamos seguindo aqui até o final da carreira com dois pontos baixos para cada ponto. E aqui eu vou ficar com doze pontos baixos. Prontinho. Finalizada a segunda carreira com doze pontos baixos. Agora, a gente vai dar continuação fazendo ponto sobre ponto. Não vamos mais fazer aumento. Vamos fazer ponto sobre ponto, gente. E aqui eu vou fazer sete carreiras de ponto sobre ponto, ok? Vou continuar com os meus doze pontos baixos. Quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês. Olha, gente, eu finalizei aqui a orelhinha. Fiz sete carreiras de ponto sobre ponto. Com duas carreiras de início, eu fiquei num total de nove carreiras, ok? Então, vocês vão ter que repetir esse passo a passo para fazer mais uma pecinha dessa que vai ser as orelhas da nossa bolsinha, tá? Olha, gente, agora eu vou ensinar para vocês o lacinho. Eu vou fazer com essa cor rosa pink. Então, vamos fazer treze pontos na correntinha. Feito os treze pontinhos, vamos laçar a linha na agulha, pulo três pontinhos, vou no quarto ponto, faço um ponto alto. Vou fazendo ponto alto sobre toda a minha correntinha até o final. Quando eu finalizar aqui, eu mostro para vocês, para a gente dar continuação. Olha, gente, aqui eu finalizei a carreira. Eu fiquei com onze pontos altos, ok? Então, agora eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer três pontos na correntinha. E vou dar continuação aqui, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou seguindo até o final da carreira. E eu finalizo e volto aqui com vocês. Finalizei a segunda carreira. Olha, gente. Eu peguei um pedaço do fio, coloquei na agulha de postura. E vou passar bem aqui para o meio, ó. Para o meio da nossa pecinha. Onde a gente vai enrolar aqui para formar o laço. E já estou com minhas pecinhas prontas. Vamos começar a montar. Então, gente. Aqui eu coloquei já o olhinho e o focinho. Eu coloquei o focinho na segunda carreira. E o olhinho eu coloquei entre a terceira e a quarta carreira, ok? Agora, eu vou ensinar para vocês a boquinha do nosso olhinho. Então, vamos lá. Agora, vamos unir as duas peças. E a gente vai deixar um espaço aqui aberto para colocar o fone de ouvido, tá? E a gente vai deixar um espaço aqui aberto para colocar o fone de ouvido, tá? E a gente vai deixar um espaço aqui aberto para colocar o fone de ouvido, tá? Aqui, eu já costurei um botão, que vai ser a forma que eu vou fechar a minha bolsinha. Então, eu vou fazer uma correntinha aqui no meio para chegar aqui no botão. Então, vocês vão fazer como eu fiz aqui ó, medindo aqui no botão para ficar certinho, tá? Então, agora, eu coloquei a ponta da linha na agulha de costura e a gente finaliza aqui no mesmo espaço. Então, agora, vamos costurar as orelhinhas. A gente primeiro vai unir assim ó. Agora, vamos costurar. Então, vamos lá. Então, vamos costurar. E assim ficou a minha bolsinha, gente. Olha, a bolsinha eu fiz com pérolas e coloquei o mosquetão e coloquei aqui na bolsinha, ó. E aí, vocês gostaram? Se gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha e tchau. Fica com Deus! E aí, vocês gostaram? E aí, vocês gostaram? E aí? Tchau, tchau.